Aí o Pacheco, tem vários vídeos do Pacheco aqui. O Pacheco, é... Eu já elogiei o Pacheco aqui muitas vezes, muitas vezes. Eu tenho até um amigo que não gosta dele nem um pouco, dizia assim, você vai ainda, eu tenho um ódio, esse meu amigo parece que estava meio certo parcialmente. É que nas vezes que eu elogiei, eu achei que ele estava realmente. E também não vou retirar elogio por coisa certa que fez. Mas eu não sei, de repente ele começou a trilhar um caminho de vilão de novela mexicana. Com a devida vene. Sabe a novela mexicana que a Mercedes, Larissa, era boazinha, novela inteira. E no fim, ela é a verdadeira assassina, sabe aquela coisa? E aquela que a gente achava, né? E o Gonçalves, que parecia ser um bandidão, era um mocinho. Essas coisas, esses contrastes bem primitivos. É preciso tentar entender. Ah, não, ele está muito magoado porque a Rosa Weber botou para botar um monte de coisa que sabia que o Senado não ia gostar. Puxa, mas a mágoa fez ele fazer tudo isso que ele tem feito? De qualquer modo, exaltou a Constituição. A Constituição deu as balizas para que nunca mais o Brasil deixe o campo da democracia. Solta aí. Vamos lá que eu quero falar para ele sobre o campo da democracia. Vai. A Constituição é um texto vivo, flexível, que se adapta às necessidades do país. Os últimos 35 anos mostram isso. A Constituição valorizou e deu contornos nítidos às instituições brasileiras, disciplinando o exercício do poder. Definiu e fortaleceu o papel das forças armadas, não como árbitro político, mas sim como braço relevante na defesa do Estado democrático de direito. Entre muitas outras medidas, todas elas fundamentais para que nunca de novo o autoritarismo político volte a governar o Brasil, para que nunca de novo deixemos o campo das democracias. Perfeito. Nunca de novo deixemos o campo das democracias, inclusive que isso não se dê por intermédio do Congresso. Porque uma coisa ali é a retórica. Oh, blá blá blá, aí está, ok. Agora, quando se tenta tirar a prerrogativa de um poder, e depois disso ele deu uma coletiva. Aí ele já estava um pouquinho mais virado na giraia. E a língua portuguesa é a minha paixão. Aí ele já estava mais viradinho na giraia. Dizendo, não, retaliação contra o Supremo, não, é, não sei o quê, tá, tá, tá. Vamos ver o que ele falou, já vamos direto. O Pacheco diz que não há ataque ao Supremo, de jeito nenhum. Vale bem, Larissa? Não tem, não tem. Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que são, que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, ao que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise, uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. A nossa prioridade no Senado é o desenvolvimento do país, é a colaboração com o governo federal e com as pautas que interessam à sociedade brasileira. E há outros temas que são igualmente importantes e que é muito natural que sejam debatidos no Congresso Nacional. Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao poder judiciário ou ao poder executivo em relação àquilo que aqui debatemos. Não, não é verdade. Não é verdade. Vocês decidiram mexer com a rotina interna do Supremo, matéria disciplinada já pelo seu regimento interno. Retaliação. Decidiram medidas, vamos botar mandato para o ministro do Supremo. Retaliação. Porque descontentes com algumas decisões do Supremo. Retaliação. Se é o Supremo, cabe interpretar a Constituição, o senhor sabe que cabe? E o senhor ajudou a promover a votação de um projeto de lei que é contrário à Constituição. O nome disso é retaliação. Não, e quem disse? É toda a pauta que chegar aqui e a gente discute. Como é, se alguém apresentar por um acaso uma proposta para reintroduzir a escravidão no Brasil, a gente pega e discute, porque essa casa é a casa do povo, e aí então estão querendo isso. Se o povo pedir para cortar o braço de bandido, depois o outro braço na reincidência, depois a perna numa terceira vez, a gente vem aqui e vota a prova, porque afinal é a casa do povo, o povo quer isso. Quais são os nortes éticos, senhor, do que pode e do que não pode? É mais fácil vocês dizerem o óbvio. O Davi Alcolumbre, que é a minha chapa, que na verdade é a mão que balança o meu berço, quer se recandatar à presidência do Senado, resolveu se aproximar dos bolsonaristas, e eu estou fazendo o jogo do Alcolumbre, aderindo à pauta dos bolsonaristas, para que Alcolumbre se coloque como candidato dos bolsonaristas e aí chegue para os progressistas, o governo diga, olha, eu sou o candidato, ou vocês ficam comigo, ou então não vamos ter um presidente de oposição do Senado. É isso que está em jogo. E a gente precisa chamar as coisas pelo nome. E o que vocês estão querendo fazer é a retaliação, é a interferência indevida num poder. O que vocês estão fazendo é botar como alvo o poder que salvou a democracia. Porque eu vou dizer uma coisa, senhor Pacheco, onde é que vocês estavam quando o Bolsonaro apresentou duas PECs que vocês apoiaram sobre a isenção de combustíveis, sobre benefícios sociais, PECs na boca da urna? Onde vocês estavam quando o governo federal impôs despesas pavorosas aos municípios? E hoje 60% dos municípios têm problema ainda de caixa porque tiveram queda de arrecadação com o negócio dos combustíveis, porque deixaram de receber a parcela que lhes cabia do ICMS. Imposições sobre pisos salariais, tudo passou por ali. Onde vocês estavam quando o Bolsonaro fazia discurso golpista? Quem foi que segurou a onda? Não foram vocês. Quem segurou a onda foi o Supremo Tribunal Federal. E aí, a hora de eleger um pacote de mudanças, vocês vão para cima do Supremo, atendendo a pauta dos reacionários bolsonaristas. Vamos para 12A? Não sei quem vale bem, não é o Larissa, mas aí ele resolveu um pouquinho, dá uma ajeitadinha no discurso. Vai lá. Em solenidade no STF, em homenagem à Constituição, o presidente do Senado, que vem mordendo o tribunal, decidiu dar uma assopradinha. Reinaldo, veja se você se deixa convencer. Quero lembrar que a solidez da Constituição de 88 e do nosso ambiente democrático não seria viável sem a firme e incansável atuação dos três poderes da República de modo independente e harmônico. A maior função do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição Federal, da qual é legítimo guardião. No contexto da separação dos poderes, o STF é peça fundamental na defesa e preservação da nossa jovem e já tão testada democracia. Neste ano de 2023, a Constituição brasileira mostrou toda a sua resiliência. Nossas instituições, ao serem testadas, mostraram a sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da nossa democracia. Então, leve isso a sério. Então, leve isso a sério. Deixe de lado a pantomima que nós estamos assistindo. Porque o senhor está agindo como aquele que acha que o Congresso pode ser uma corte revisora do Supremo sob o pretexto de que o Supremo estaria extrapolando suas funções. E isto realmente é lamentável. Não é mesmo, senhor? O senhor sabe que é. Não?